Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rodrigo Portela e galerinha, praticamente dois dias depois de eu abrir e começar a utilizar aqui o Galaxy Watch 6 Classic de 47mm LTE eu tô voltando aqui pra falar pra vocês sobre a experiência de uso desta bateria e falar um pouquinho sobre se eu gostei ou não gostei dessas praticamente dois dias utilizando o Galaxy Watch 6 da Samsung o 6 Classic tá, vocês tem a versão do Watch 6 normal e esse aqui é o Classic, é o maior deles de 47mm pessoal, a Samsung disse lá no site que este cara aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês aqui na câmera do lado este cara aqui tem bateria de 40 horas e foi realmente o que eu consegui com este cara aqui basicamente eu tive 40 horas praticamente exatas desde que eu tirei da tomada eu coloquei ele pra carregar, eu utilizei ele um pouquinho, depois eu coloquei ele pra carregar e as 3 horas de 2 dias atrás praticamente, 3 horas da tarde, eu tirei ele da tomada com 100% de carga passado, né, as 3 horas do outro dia e mais as 7 horas da manhã do dia de hoje deu praticamente as 40 horas e esse cara zerou a bateria e eu coloquei ele pra carregar novamente coloquei um outro relógio que eu tenho aqui que eu tô testando também e as 10 horas da manhã de hoje eu peguei ele de volta pra colocar no pulso então ele durou realmente o que a Samsung disse vou lembrar pra vocês que este relógio aqui, além de outros da Samsung também você tem um aprendizado de bateria mais ou menos como é nos smartphones só que esse aqui mais ou menos ele vai dar uma aprendida aí no seu uso durante uns 3 dias e depois ele vai dar uma melhorada na bateria tá com 74% de bateria agora e ó, o que mais consumiu bateria nele foi o Google Play Services com 1.5 tem ficado nisso aqui ó, o consumo de bateria maior do Google Play Services eu não deixei pra mexer o pulso, levantar o pulso pra ele acender então ele tá aqui no modo normalzinho, tá, eu preciso tocar na tela ou girar a coroa pra poder acender eu acho desperdício você mexer no pulso e ele acender e aí você acaba gastando muita energia quando tá dormindo ou quando tá dirigindo o carro ou movimentando o seu braço de qualquer maneira, tá então eu deixei pra quando eu tocar na tela ou pra quando eu girar a coroa ele poder acender e aí trazer informação no display pra mim também obviamente não deixei o Always On Display ligado dessa maneira você teria mais consumo de bateria ainda eu gostei muito do relógio nos dias de hoje tá medindo o coração bem, a saturação também as funcionalidades são boas, eu tô medindo até a pressão arterial nele aqui não fiz exercício com ele ainda, então as 40 horas, pessoal, são 40 horas de uso sem exercício físico, sem utilizar o GPS então basicamente eu tive no primeiro dia no primeiro dia não, né, na primeira carga completa esgotada 40 horas exatamente o que a Samsung disse que eu teria neste cara aqui o que quer dizer que ele pode então depois de 3 dias talvez começar a fazer uns 2 dias, 2 dias e meio nas melhores possibilidades possíveis depois ele aprender depois ele tirar um pouquinho do aprendizado do meu uso e não utilizando o Always On Display e não deixando pra ele acender com o pulso porque eu acho desperdício vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar de novo pra vocês eu vou colocar ele na câmera aqui, ó e se eu mexer o pulso, nada acontece eu preciso ou mexer na coroa ou tocar na tela, o que é básico, né eu toquei na tela e eu tenho informação do horário se eu mexer a coroa também, caso ele esteja apagado eu consigo também ter informação e ele vai mostrar pra mim todas as coisas aqui então é um desperdício de energia se eu deixar o relógio pra ficar com mexer o pulso e ligou, mexer o pulso e ligou eu deixei desativado como eu disse no vídeo de unboxing ele tem menos bateria do que o modelo Watch 5 Pro talvez a Samsung lance, não sei talvez lance a versão Pro do 6 daqui uns dois meses, daqui uns três meses e pode ser que não lance, tá então esse cara tem 425 mAh de bateria com o Exynos W930 uma evolução do 920 e ao contrário do Galaxy Watch 5 Pro da versão anterior mas é uma versão Pro tinha 590 mAh de bateria e eu escutava de algumas pessoas tendo um uso aí de talvez três dias com o Watch 5 Pro o meu Watch 6 de 47mm versão Classic durou 40 horas na primeira carga sem nenhum tipo de exercício físico e fazendo isso aqui que eu comentei com vocês quanto ao relógio em si pessoal, eu já tinha falado eu gostei muito do relógio no lançamento e a principal coisa que eu acho é a seguinte se ele depois dos três dias ele durar dois dias de bateria é muito bom por um uso sem exercício se você fizer com um exercício por dia e ele conseguir durar o que eu acho que vai ser um pouco de milagre pelo quanto tem de bateria eu acho que vai ser muito bom mas dois dias também sem nenhum tipo de exercício não é tão ruim assim eu acho que na maioria das pessoas que forem utilizar esse cara aqui pra fazer exercício uma vez ao dia você talvez tenha aí 30 horas um dia e meio mais ou menos de bateria o que vai dar a possibilidade de você não carregar no outro dia de manhã e se faz academia por exemplo pela manhã carregar depois que volta da academia ou carregar na hora do almoço quanto a recarga nesse cara aqui basicamente você tem 45% de carga em meia hora total uma hora e dez pra carregar ele o que eu consegui carregando com o carregador que veio na caixa vi pessoas também dizendo que putz o seu veio na caixa mas no site da Samsung disse que não vem eu acredito eu queria que mais pessoas que compraram por favor opinem eu comprei na loja física da Samsung e veio com o carregador mas como a mesma coisa vem do mesmo lugar eu acredito que a informação que esteja lá no site da Samsung que não vem o carregador na caixa esteja errada espero que quando vocês receberem quem comprar recebam com o carregador eu acho que vem teve gente comentando no vídeo de unboxing que eu estava errado que não vem que o site disse que não vem eu acredito que como veio no meu e a fonte teoricamente é a mesma é pra vir carregador na caixa dos modelos vendidos no Brasil vocês entenderam então 425 mil mil amperes de bateria 425 mil amperes de bateria contra 590 disse no vídeo de unboxing que isso é 28% a menos de bateria que a versão 5 Pro e que ele não deve durar mesmo a quantidade do Pro tá certo é um chip novo um processador novo mas é um Exynos ainda não acho que ele vai fazer todo este milagre de conseguir ter a mesma duração de bateria da versão 5 Pro com menos 28% da carga nominal da capacidade nominal de bateria se ele fizer dois dias e meio sem exercício eu acho que tá lindo então não é aquele relógio que você vai comprar ainda vou testar né óbvio que eu espero que esses três dias que vão se passar daqui a amanhã fim da tarde amanhã à noite já vou ter uma ideia mas não acredito que ele vai dar um pulo e vai conseguir aí mais do que isso acho que dois dias e meio já estou extrapolando um pouquinho da minha conta aqui tá dois dias se fizer sem exercício tá bom demais se você é aquela pessoa que vai fazer exercício cedo e faz de tarde também ou é daquelas pessoas que faz trajetos longos com o GPS pode ser que aí a coisa complique não sei como é que vai ser dependendo também viu pessoal tem muita gente que tem um uso muito diferenciado eu vi pessoas dizendo que na primeira carga não durou 12 horas pessoal da gringa dizendo que não durou 12 horas mas tem gente que tem aqueles grupos enormes recebe um monte de mensagem ao dia checa trocentas coisas o que vai mexer na capacidade de bateria diretamente é o brilho então se você estiver utilizando ele lá de fora ou num ambiente que tem muita luz você precisa de mais luz se tiver com brilho no automático e quantas vezes essa tela vai ligar se você principalmente ativar pra ele acender a tela com toda a notificação você vai ter uma bateria totalmente diferente tá eu não gosto de carregar smartwatch todo dia também eu gosto de um smartwatch que dure pelo menos 5 dias 7 dias é o ideal eu acredito assim mas o Apple Watch Ultra também não durava durava 2 dias no máximo do meu uso 2 dias é alguma coisinha às vezes um dia e meio o Ultra na minha mão tá e esse aqui conseguiu 40 horas o que deu aí um pouquinho mais de um dia e meio se durar 2 sem exercício beleza mas acredito que o pessoal vai ter aí um dia e meio de uso com esse cara aqui quanto a beleza tô falando demais repetindo mas é um negócio que eu sou prolixo quanto a beleza do cara é muito bonito todo mundo por onde eu passei com essa cor aqui que tem muita gente que eu sei que não gosta gostou demais putz que relógio é esse eu falei é um novo smartwatch da Samsung o Galaxy Watch 6 Classic de 47 milímetros e vocês se ligaram né que a versão de 47 milímetros tem LTE então se você tiver operadora eu acredito que a operadora mais barata pra habilitar o LTE que é poder você habilitar um chip virtual aqui esteja sendo a vivo tá a Claro é 119 mais 30 do planinho que vai dar uns 150 não sei se outras pessoas tem algum outro tipo de benefício mas você precisa ser cliente pós-pago pra habilitar eu acho um negócio muito louco acho que deveria ser outras regras porque é um negócio que você tá tendo e está pagando pelo uso que você vai ter aqui eu acho que não tem nada a ver esse lance de o cara ter só pós-pago pra poder utilizar isso aqui cara eu poderia habilitar uma linha aqui ah eu quero utilizar no Watch eu quero habilitar outra linha independente do meu plano eu acho ridículo certas coisas tá mas enfim eu não sou eu que decido é só quem é cliente pós eu não sou eu eu não sou eu